MÚSICA Vamos derrubar tudo isso aqui! Olha a Prefeitura Municipal! É sincero não! MÚSICA 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 Amém. 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 O bichado é maruco, O bichado é maruco, E o bichado é maruco, E iiii lá não lê pra usar Bom demais, saquei de um agradecer meu perfeitão Por esse convite maravilhoso, tá com vocês, doutor Eu tô rindo, 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 brincando pelo convite Essa galera não fica demais e pode ficar mais bonita Joga as duas mãos e as mãos acima, todo mundo vai Joga a mãozinha, eu nasci com todo mundo Agora joga a mãozinha, eu nasci com todo mundo Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Coisa linda é essa, coisa linda é essa Vamos lançar o piseio, a mãozinha, chama Tô esperando o meu amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Listas, coisa linda, PF, nesses cantores Vem, 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 vem Só dançam, se pôr numa palma da mão, não Pega a mãoza essa, menina Pega a mãozinha, vem, 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 vem Só dançam, se pôr numa palma da mão, não Pega o coração, Essentially, lasci since 2020 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Música 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 A pesadinha continua, brega e vinho. A pesadinha continua. 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 A pesadinha continua.